Numa partida muito equilibrada, o Linense derrotou o Noroeste e quebrou um tabu de vários jogos sem vencer em casa. A disputa para ver quem seria o primeiro da zona do rebaixamento foi marcada pela ansiedade, que rendeu belos lances, mas poucos gols no estádio de Gilbertão em Lins. Confira! Alguém tinha dúvida de que seria uma partida difícil? Pois é, na luta desesperada para fugir do rebaixamento, Linense e Noroeste não perderam tempo, só gols. Se de um lado o Norusca, que começou botando pressão em cima dos donos da casa, desperdiçou muito, Zé Carlos que o diga, no outro o Leandro Loffe levou o torcedor Linense ao desespero no Gilbertão. Na primeira grande chance ele encheu o pé, de grama. De cabeça também não deu certo, e quando tentou de longe, com força, acertou a trave, é mole. Pedrão também não estava encontrando o caminho e o tempo foi passando. Somente aos 44 minutos, no finalzinho do primeiro tempo, Éder enfim fez a rede balançar e o bandeirão cobrir a geral. Linense 1 a 0. No início da etapa final, o elefante estacionou no campo de defesa, na tentativa de descarrilar a maquininha. Mesmo assim, Zé Carlos achou espaço duas vezes para quase empatar. Foi quando o elefante decidiu arriscar, e aos 12 minutos, Pedrão só não deu passe para Loffe ampliar, porque foi derrubado por Alisson na área, pênalti que ele mesmo cobrou e fez Linense 2 a 0. Mesmo com a festa garantida em Lins, Marcos Vinícius queria mais. Zé Carlos também, mas a noite era mesmo dos donos da casa. Final Linense 2, Noroeste 0. A segunda vitória consecutiva lavou a alma do torcedor Linense, que voltou a ter esperança. Com 12 pontos, o elefante avançou bem na tabela, e fez o fantasma do rebaixamento, que estava hospedado há muito tempo no Jubertão, arrumar as malas. O Linense hoje é uma equipe de primeira divisão, e muito forte, com profissionais de primeiro nível, e que vão lutar até o final. Nosso caminho ainda é longo, nós temos muita coisa para fazer. Hoje o torcedor foi primordial nos anos de novo, e a gente procurou fazer o simples dentro de campo ali, que era fazer o gol e, sem dúvida, muito ao mapa, a gente sair dos três pontos e distanciar de vez da zona de rebaixamento. Não é o primeiro jogo, já são alguns jogos que a gente vem, enfrenta o adversário, tem chance e oportunidade de sair com o resultado, e infelizmente a gente está perdendo as oportunidades, e o campeonato está passando. Eu acho que esses dois jogos dentro de casa são fundamentais, esses dois resultados positivos, e eu acho que nós vamos brigar para sair dessa situação em conta. Como disse o Fabio, se lavou a alma. O Linense sai do sufoco e pula para a décima quarta colocação, com 10 pontos. Noroeste segue com 10 pontos também. E nesse domingo, o Ituano teve compromisso no Paulistão contra a portuguesa. O jogo ficou em 0x0. Assim, o Ituano soma um ponto e está bem pertinho da zona de rebaixamento. Décimo sexto colocado. Tchau.